Olha, o repórter Abner Caetano esteve no velório do motorista Daniel de Souto, de 31 anos de idade. Veja. A nossa equipe veio até a central de velórios, aqui, São João Batista, bem próximo a Epitácio Pessoa, onde está sendo velado o corpo da vítima, o Daniel Souto. E aqui está um amigo dele, que é o Douglas Santos. Douglas, o que é que significava o Daniel para você? O Daniel era companheiro, era um amigo de todos, um cara humilde com todos, onde a gente frequentou muitos clubes juntos, bandas marciais, trabalhou junto também. É difícil a perda do nosso amigo, devido a essa violência generalizada. O que paga é o cidadão de bem, né? Paga, infelizmente, o cidadão de bem. Um rapaz cheio de sonhos, cheio de estratégia na vida, infelizmente, perdeu a sua vida por esse povo aí, né, da violência. Diga uma coisa, o velório está acontecendo aqui, né, e nesta terça-feira vai ser encaminhado para a Pacifica, no Rio Grande do Norte. Pacifica, Rio Grande do Norte. Às seis e meia da manhã, às sete horas, o corpo está saindo daqui. Mas o corpo dele está sendo velado até essa noite aí, para os amigos, né, os companheiros de trabalho, para a categoria, né, dos aplicativos. Todo mundo está se reunindo dos aplicativos para vir até aqui, fazer e prestar essa homenagem ao Daniel. Isso, prestar essa homenagem a ele e a gente também está tentando levantar um trocado, né, para ajudar a família financeiramente, para poder levar seu corpo até lá, ser velado, né, da forma que ele merece. e voltar em paz também para a sua casa, né. A gente está aqui com o maior apoio para a mãe dele, para a família, todos os amigos reunidos, né. E é isso daí, tudo que a gente mais espera é paz. Qual foi o último contato que você teve com o Daniel, a última palavra? Te amo. Ele falou isso para você? Sempre falava para os amigos tudinho, te amo. É difícil, é difícil. Mas um dia essa avião, né, você vai acabar com fé em Deus. É o que nós esperamos, né. Então está aí uma situação bem complicada, a família enlutada ainda com tudo o que aconteceu. Ainda ninguém, ainda não caiu a ficha. Realmente, se o Daniel perdeu a vida, um jovem que tinha um futuro pela frente, né. E eu encerro a minha participação por aqui, com essa triste imagem dos amigos aqui, reunidos, várias pessoas, prestando essa homenagem, esse gesto de carinho ao Daniel Souto. Com imagens de Aron Lavô, Abinim Caetano, para a TV Arapuambande. Triste, né, foi? Triste sobre todos os aspectos, viu? Muito triste. Bom, é... Isso aqui é agradecer o carinho, viu, Cacau? O pessoal que está ligado conosco aí na cidade de Sobrado. Meu amigo Rodrigo, né? Rodrigo, um abraço. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência aí na cidade de Sobrada. Você, sua mãe, todos os nossos amigos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, foi tomada uma caminhonete lá em Campina Grande. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações, viu? O Beto me passou agora, tem uma caminhada que foi tomada por assalto. Agora pouco.